O que é o adversário? Continuar nesse campeonato particular que está sendo em casa, muito positivo, diante do nosso torcedor, não quer dizer nada que vai ser fácil, bem pelo contrário, nós temos tido bastante dificuldade, até porque as equipes vêm bem fechadas aqui, e quando você pega equipes fechadas que tem qualidade na hora da saída, isso fica mais difícil ainda, e a gente espera que o América venha dessa maneira, então toda atenção é pouca para esse jogo em casa. Um bom tempo, Itaquia, do jogo contra o Internacional até o próximo jogo, na terça-feira contra o América, essa parada, esse tempo todo que vocês serão para treinar, é um momento ideal também até para novamente colocar os jogadores em forma, pegar um pouco mais de condição, acho que essa parada é interessante para o Brasil? Precisa dar uma descansada depois de uma vitória, depois de uma derrota, o ser humano precisa disso, e às vezes a Série B não, por exemplo, nós jogamos lá com o Vila, eu nem desarrumei minha mala em casa, não teve jeito de dar um beijo na minha filha, na minha esposa, e já está concentrado para o jogo da juventude, não tem como, e aí quando dá esse espaço um pouco maior é bom por isso, por exemplo, hoje mesmo a gente já volta focando no trabalho, no próximo jogo, deu para descansar ontem, hoje pela manhã, então isso eu acho importante sim, para o atleta, ter essa folga, esse descanso, até para depois a parte física render bem também. O América, assim como o Internacional, são equipes que vêm propondo o jogo, dentro de casa é importante a equipe que vem jogar contra o Brasil, não ficar toda lá atrás, mas também propor o jogo para o Brasil ter um contra-ataque, ter também a possibilidade de ter mais facilidade do que aquelas equipes que ficam só atrás. É, nós vamos ver como é que vai ser a postura deles, normalmente assim é dessa maneira, a gente entende que até é um certo respeito, se você for ver, você não vai enfrentar um adversário de qualquer maneira se você trata ele como forte, por exemplo, e nós temos essa força em casa, tivemos a experiência com o Inter, a gente foi marcando eles muito fortes, e a gente viu que criamos inúmeras dificuldades, e isso não quer dizer que você não esteja próximo do gol também, porque quando você pega a bola você acaba tendo contra-ataques, isso é natural, a equipe adversária está tentando criar, está entre aspas um pouco desorganizada, porque está todo mundo querendo jogar, e quando você rouba essa bola você pega a equipe um pouco desorganizada e você tem mais chance de fazer os gols, e é esse veneno que a gente não pode tomar em casa, tem que ter calma, como eu falei, não sei também como que eles vão vir, se daqui um pouco vão sair um pouco mais, vai ser um jogo mais parelho, e aí a gente vai ver o que o jogo vai nos dando, mas o desejo é grande, que o gol saia o mais rápido possível, que o resultado se construa o mais rápido possível, desde que o Juiz Zapita a gente quer é isso, mas às vezes o jogo traz dificuldades, que a gente também tem que estar preparado durante a partida. É apenas uma coincidência, Itaqui, o fato de que o Brasil teve dificuldade, perdeu para o Luverdense, perdeu para o Náutico, perdeu para o ABC, são adversários que estão na zona de baixo, na zona de classificação. Por outro lado, fez bons confrontos contra o Ceará mesmo na derrota, empatou com o Vila Nova, ganhou do Juventude aqui, fez um confronto com o Internacional lá, que até teve condições no segundo tempo de buscar algo melhor. O Brasil se dá melhor contra esses adversários, digamos, que estão mais acima da tabela? Pergunto isso porque o Brasil terá, além do América, terá o Paraná e o próprio Cristiúma aqui no Bento Freire. É, os números dizem isso, não também significa que a gente talvez não tenha se preparado tanto. Futebol é uma coisa, sim, complicada. Nós sabemos que quando a gente fosse jogar, por exemplo, contra esses times, nós teremos que ter uma atenção a mais, porque o psicológico da gente é uma coisa que é muito forte, né, você vai enfrentar uma equipe que está lá embaixo na tabela, você não se prepara tanto, e não foi o caso, né, a gente que vive o vestiário, o trabalho, o dia a dia, né, bem pelo contrário, o que a gente plantava era, vamos ter a atenção dobrada, vamos matar logo, né, as oportunidades que nós tiver, vamos fazer logo o resultado. E eu acho que ficou explícito aqui no jogo contra o Luverdense, né, que a gente tentou, tentou, tentou de cadilar e as coisas do futebol, né, às vezes a bola não entra, né, não foi, não conseguimos criar jogadas lúcidas para sair um gol, né, e fomos penalizados no segundo tempo com o gol deles. Então a gente tem que se deter, eu acho que a questão dos números serve como uma atenção para nós, uma alerta, né, que um pouco de rever algumas coisas até mesmo dentro da partida, né, entre aspas, né, porque é uma equipe que está lá embaixo e que a gente também vai achar que, poxa, é a questão da quantidade que nós vamos ganhar. Não, talvez, né, chegar poucas vezes e vai acontecer, não sei, o jogo vai dizer isso aí, né, e as equipes grandes a gente vê que são os duelos um pouco mais equilibrados, né, e a gente tem se saído bem, do meu ponto de vista, né, então eu acredito que isso serve como experiência, tudo que passa, né, a gente tem que ir lá e buscar sempre como uma maneira de usar, né, no presente como uma experiência. Eu acho que nós temos hoje esse contraste entre os dois e nós temos jogos ainda a disputar e dá para usar, né, seja como atenção, como alerta, seja como um exemplo positivo, daqui a pouco vamos pegar, por exemplo, Paraná, vamos pegar Criciúma, né, como um estímulo que dá também para fazer grandes jogos e também ganhar pontos. Tem uma cidade para chegar logo, os matemáticos falam que é 45 pontos, né, e aí restariam oito ou três vitórias, aí daria nove, quarenta e seis. Passa isso, essa ansiedade para chegar logo nesse objetivo? Ah, passa, né, cara, porque a gente sabe que existe o clube, a diretoria, existe a torcida, mas os responsáveis somos nós, né. Quem entra para dentro de campo é o nosso nome, né, nossa história, o nosso ideal também para anos, né, posterior, projeção na carreira, né, e tudo mais, né, futebol ele é muito grande, né, pega muitas áreas. E a questão hoje de G4, Z4, é inevitável você não viver com isso aí, né, é muito grande, muito amplo, então com certeza os mais interessados aí, né, e é uma coisa assim que a gente tem como prioridade é logo chegar nesses números, né, que vão nos dar realmente uma condição matemática de estar fora, né, e aí sim, pelo menos, né, cumprir nossa tarefa, nossa responsabilidade com o clube, que é de deixar, pelo menos na Série A, na Série B, na Série A, na Série B, que é onde a gente pegou o clube, né, então essa é a nossa primeira responsabilidade, e para dar sequência no clube, no trabalho, né, a gente é transitório no clube, né, então eu sempre levei isso aí na minha carreira, né, que a minha vida não começa aqui, não termina aqui, mas enquanto eu estiver aqui, todos nós temos que honrar o clube, honrar a torcida, a instituição, e pelo menos deixar aonde a gente chegou. E eu acredito que isso está sendo bem traçado, né, está sendo bem trabalhado, a gente tem conseguido conviver bem com isso aí, temos feito jogos bons em casa, quando eu falo que a gente joga aqui, né, e é um campeonato particular, porque a força da nossa torcida é grande, a gente é forte em casa, e nós temos que, né, cada vez mais seguir fazendo isso, cara, e começando a crescer fora de casa, que é o que vai cada ano que se passar, né, seja o Itaqui estando aqui ou não, para a gente ver um Brasil, né, se não esse ano, os próximos anos aí, e por que não, né, figurando na Série A, que é o desejo do clube. A tua adaptação ao grupo, né, Itaqui, eu creio que foi muito rápida, né, até para a gente, tem essas informações aí, é um jogador que te adapta facilmente a grupo de jogadores nos clubes para onde tu passasse. Ora o Itaqui joga, ora o Itaqui não joga. Como é que funciona isso na tua cabeça, do Itaqui, de vez em quando, é titular, daqui a pouquinho mais, fica no banco, né, o que o Cleber tem conversado contigo em relação ao teu aproveitamento? Não, é, futebol é coletivo, né, eu nunca consigo, assim, analisar individualmente, a não ser quando sento no sofá em casa, tomando meu chimarrão, aí sim, né, todo jogador acredito que deve ter a sua autoanálise, né, e eu acho que a pior autoanálise é a do jogador, né, porque você sabe o que você pode render, até onde você pode ir, o que você tem para dar para o, né, para o elenco, e desde quando eu cheguei aqui, eu me lembro que uma das primeiras entrevistas que eu dei para vocês foi justamente isso, né, é, que eu vou explicar esse desejo, né, essa satisfação muito boa de você jogar e se sentir que ajudou. Eu acho que isso aí para o jogador é tudo, cara, né, é você saber que está fazendo parte de algo, que você, né, está dando a sua contribuição, e isso aí não tem preço, né, e a questão de jogar, não jogar, né, é uma questão do técnico, é uma opção dele, são decisões dele, né, e por isso que eu falo que eu não vejo como ele está aqui, eu vejo um todo, né, eu vejo que o perfil do jogador tem que ser esse, né, ele tem que estar pronto, ele tem que estar preparado, né, para, independente do que vai precisar, se é 10, se é 15, se vai começar, e aí sim ele está pronto, para quando precisar, ele dá o retorno, né, às vezes a gente fica muito preocupado, se detendo a coisas que às vezes até atrapalham no nosso rendimento, né, e não tem que ser assim, né, a gente tem que estar preparado porque o professor precisar, e é muito em cima disso, né, que eu trabalho, logicamente que tem dor, a gente tem que se concentrar, né, porque até brinquei com o pessoal nesse último jogo, que às vezes no banco, a única coisa ruim é que você fica naquela ansiedade, que a qualquer momento você pode estar, ser chamado, né, e quando você entra, você desde o hotel, talvez, desde a concentração ali, como você já sabe que vai jogar, você é natural, no aquecimento ali já sai a ansiedade e tal, e a diferença de quem fica no banco, eu acredito eu que seja essa ansiedade, porque a qualquer hora o professor pode olhar para trás e, né, e você tem que aquecer rápido e entrar, e às vezes o jogo, né, a adrenalina que estava no último jogo, né, um jogo bem parelho, então eu trato muito tranquilo quanto a isso aí, né, eu acho que o principal é isso, é você estar bem, estar preparado, imagina, o professor perde e você não consegue corresponder, ou deixa a desejar, acho que isso aí é ruim, né, isso é ruim, você entra a 10 minutos, poxa, não conseguiu deixar nada, não conseguiu entregar nada, meio tempo, né, ou até mesmo às vezes jogando, esse sentimento, acredito eu para o jogador, esse sim é ruim, né, e isso aí que não pode acontecer, então eu acredito que o jogador tem que estar preparado, tem que estar pronto, né, porque o professor precisar você chegar lá, e depois sim sair do jogo com aquele desejo, né, poxa, conseguir ajudar, conseguir, né, contribuir, e aí isso aí é bacana. Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor.